Mantra da Gratidão Gratidão, a vida que me inspira, me renova e me dá chances de evoluir diariamente. Gratidão ao lugar onde eu estou aqui e agora, pois este lugar precisa de mim e eu dele. Gratidão a todos os órgãos do meu corpo, que funcionam em plena harmonia e perfeição. Gratidão à casa onde moro, que me serve de refúgio e descanso. Gratidão às oportunidades de conquista, sucesso e evolução, que se abrem diante de mim diariamente. Gratidão a cada compromisso pago, porque desta forma honro o meu nome, honro os meus compromissos e o meu dinheiro se multiplica. Gratidão a tudo aquilo que eu compro, adquiro, pois é fruto do meu trabalho. Gratidão a todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Gratidão às pessoas que me fizeram mal, porque assim devolvi força e coragem para seguir sempre adiante. Gratidão às pessoas que me fizeram bem, porque assim me senti muito amada e abençoada. Gratidão a todas as oportunidades de sucesso financeiro e pessoal que recebo, identifico e aceito. Gratidão a todas as pessoas que me fizeram mal, porque assim me senti muito amada e abençoada. Gratidão a mim mesma, que encontro a gratidão em todas as pessoas, coisas e fatos. Gratidão ao universo inteiro, que conspira a favor de cada pensamento meu. Por isso, escolho com cuidado tudo aquilo que penso, falo ou desejo. Gratidão ao Deus maravilhoso que existe dentro de mim. Sou parte da sua divindade e por isso espalho luz, amor e paz aonde quer que eu esteja. Gratidão, gratidão, gratidão infinita. Gratidão, gratidão, gratidão eterna. Gratidão, gratidão, gratidão infinita. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Colibri.